Alice era uma menina esquizofrênica que vivia em um hospício E todos os personagens do filme do Tim Burton são na verdade representações dos pacientes com quem ela convivia Não Então se essa não é a verdadeira história A verdadeira história é sobre um cara que fumou muita maconha e consumiu muito LSD Não, também não, acho que não é bem assim Então Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas era na verdade um pedófilo apaixonado por uma garotinha É verdade, quer dizer, às vezes não Não, nada a ver irmão Ok, vamos lá Acho muito difícil vocês não conhecerem Alice no País das Maravilhas A história da menina que segue um coelho branco atrasado e chega a um mundo de maravilhas Com animais que falam, lhe dão ordens, lhe tratam muito mal Com uma rainha tirânica, com coisas assustadoras acontecendo o tempo todo Sem que ela tenha controle sobre o próprio corpo Com personagens menosprezando suas capacidades intelectuais o tempo todo também E onde nada faz sentido E tudo parece mais um pesadelo Mas que a gente usa termos como o Tá no País das Maravilhas Para se referir a quem está em um mundo paralelo Agradável Acorda Alice Há inúmeras representações de Alice na cultura pop Jogos, músicas, filmes, teatros, musicais, espetáculos e etc É uma história universal traduzida para diversos idiomas Publicados e republicados de todas as formas possíveis Mas tanta fama e tempo de fama também trazem consigo mitos Lendas, histórias paralelas sensacionalistas Creepypastas Frases que deixariam o Lewis Carroll puto se ele soubesse que são divulgadas por aí Como se fosse ele que tivesse escrito E outras cositas massas Então, essa série é pra você Que quer saber mais sobre este livro incrível Mas que já caiu ou estava prestes a cair em alguma armadilha da nossa amada internet Quem escreveu Alice no País das Maravilhas? Com certeza não foi uma enfermeira de hospício Foi, na verdade, um professor de matemática chamado Charles Ludwig Dodson Nascido em 1832 e morto em 1898 Viveu na Inglaterra, no período conhecido como Era Vitoriana A Era Vitoriana Revolução Industrial Imperialismo Desmedido Roupas Góticas Jack Estripador Charles tinha 10 irmãos Era o terceiro mais velho E o que ele mais fazia na infância era entreter a criançada No caso, os irmãos dele Já adulto, ele se tornou professor de matemática em um college de Oxford A Crush Church College Em 1856, Charles comprou uma câmera fotográfica E se estamos falando de século XIX Uma câmera fotográfica era o que havia de mais moderno e tecnológico Lembrando que a fotografia como conhecemos Só havia surgido uns 20 anos antes Então era algo bem novo e que atraía muito as pessoas Porque todos agora podiam ser retratados Sem depender de um pintor ou algo assim No mesmo ano de 1856 Um novo reitor se mudou para o college Era ele, Henry George Liddle E ele se mudou para a reitoria com a família composta pela esposa e os quatro filhos Harry, Lorena, Alice e Edith Calhou de Charles se encontrar com a família Liddle no ano de 1856 E aproximou-se deles usando o seu maior trunfo A fotografia Que ele usava também para se aproximar da maioria das famílias importantes de sua época Henry era o reitor e Charles era o professor Não sei se ficou claro, mas Henry era superior a Charles Pelo menos na hierarquia do college Outro detalhe importante Charles adorava escrever contos e poesias desde criança E também foi no ano de 1856 Que ele usou pela primeira vez seu pseudônimo Lewis Carroll Para assinar uma poesia chamada Solitude Foi durante um passeio de barco com as três meninas Liddle Lorena, Alice e Edith E mais um amigo chamado Ducor Que ele contou pela primeira vez, de improviso A história de uma menina que segue um coelho branco e vocês sabem o resto Alice, a irmã do meio, gostou muito da história Especialmente porque a protagonista tinha o mesmo nome dela E pediu para que Carroll registrasse a história em papel E assim ele o fez Mas outra família foi também muito crucial para que hoje em dia nós tivéssemos Alice no País das Maravilhas Carroll era muito chegado de George MacDonald Um escritor de contos de fadas da época E também era muito próximo de sua família Nós não temos uma foto de Carroll com as crianças Liddle Mas temos uma foto de Carroll com as crianças MacDonald Foram eles que leram o manuscrito de Alice que Lewis Carroll estava escrevendo e disseram Isso aqui está muito bom, você devia publicar George MacDonald, como escritor, apreciou muito o conto que Carroll havia escrito E se vocês lerem algum livro de MacDonald hoje em dia Notarão alguma semelhança de estilo Lewis Carroll achou uma boa ideia e foi atrás de uma editora Também contratou um cartunista para ilustrar o livro Porque afinal de contas, de que serve um livro sem figuras ou diálogos? Foi esse ilustrador, John Tenham, que criou o visual mais conhecido da Alice para nós A loira de vestido com avental Não foi a Disney Em 1865 foi publicado As Aventuras de Alice no País das Maravilhas Sim, levou dois ou três anos entre Carroll contar a história pela primeira vez Até ele decidir publicar E foi nesse tempo que ele acrescentou mais cenas àquele conto Como a cena do gato de Cheshire e a icônica cena do chapeleiro maluco Em 1871 ele publicou um segundo livro da Alice Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá É neste livro que teremos a Rainha Branca, o Jaguadarte e os Irmãos Gêmeos Estranhinhos E frases como Penso em até seis coisas impossíveis antes do café Ou só é impossível se você acreditar Se você pesquisar um pouco pela verdadeira história da Alice Isto só se você não tiver lido os livros e apenas quiser pesquisar no Youtube ou no Google Ou no território mais tóxico e infame de todos, o Twitter Encontrará a história da Alice de 11 anos Que foi internada com esquizofrenia e sofria concessões de lobotomia E eu não vou contar essa lenda aqui Há vários vídeos no Youtube com essa mesma lenda E ela não passa de uma lenda Um mito E não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira história Primeiro que a Alice Liddle não era esquizofrênica Ela nunca foi internada Lobotomia nem existia na época dela E principalmente Essa creepypasta só pode ter sido criada por alguém que nunca chegou perto dos livros de Alice Então respirem aliviados Essas coisas horríveis nunca aconteceram Pelo menos não com a Alice Não precisa ficar Nossa, que triste Ou Meu Deus, os contos de fadas têm realmente uma origem muito macabra Isso pode até ser verdade, mas não é o caso da Alice Não tem nada de verdade nessa história Eu pessoalmente acho ela ridícula Mas tem gente que gosta Mesmo sabendo que ela não é real Alice só podia estar drogada Lewis Carroll fumou um LSD, cocaína Olha a lagarta fumando um nargas Alice no País das Maravilhas não é somente um livro sobre drogas E tampouco um professor universitário e reverendo da igreja anglicana estava chapado enquanto divertia umas crianças Eu sei que é muito difícil de acreditar, mas Alice no País das Maravilhas faz muito mais sentido que nós, pobres mortais do século XXI, podemos compreender Há literalmente um livro explicando cada passagem de Alice ou dois Mas Azahar traduziu apenas um Não há nada em Alice que só poderia ter saído da mente de um lunático ou de um drogado Tudo que parece louco e descabido é alguma piada interna, uma paródia, uma crítica social foda, uma caricatura, referência, referência e referência Mas não do nosso mundo, não do nosso país e não da nossa língua Alice foi escrita por um vitoriano, da era vitoriana e para um público vitoriano, falantes da língua inglesa Você sabia, por exemplo, que os chapeleiros vitorianos usavam mercúrio para fabricar os chapéus e ao inalarem muito desse químico eles ficavam loucos Por isso havia, antes de Alice, a expressão louco como um chapeleiro? Ou que já havia a expressão sorrindo como o gato de Cheshire antes de Lewis Carroll escrever um sorridente gato de Cheshire? Mas e quanto a Alice comer e beber mudar de tamanho? E a lagarta fumando na aguilé? Ok, era vitoriana, época de forte consumo de ópio Não vou dizer que nada nesse livro pode remeter a drogas Mas definitivamente o autor não estava drogado quando escreveu e muito menos a pobre Alice Foi tudo apenas um sonho Você se droga antes de dormir para sonhar coisas bizarras? Me diga, você realmente se droga antes de dormir? Foi somente por volta dos anos 60 com o movimento hippie e outras paradas surrealistas Que Alice foi celebrada como um livro sobre drogas e sobre rebeldia e sobre pílulas que alteram a realidade Isso tudo somente, somente, 100 anos depois do livro ter sido publicado Em um outro contexto e em uma outra sociedade Lewis Carroll realmente pediu a mão da Alice em casamento quando ela tinha apenas 11 anos? Se tivesse pedido, nós saberíamos Lembra que Lewis Carroll era amiguinho da família Lidl entre 1856 e 1863? Pois bem, em 1863 houve uma ruptura entre ele e os Lidl Dizem que a senhora Lidl não estava gostando muito da aproximação dele com as suas filhas E não porque ele era velho demais para elas Mas porque ele era um subordinado E isso a senhora Lidl não poderia tolerar Então ela gentilmente mandou ele ir pastar Para completar, as páginas do diário de Carroll que correspondem aos dias em que teria rolado essa treta Isto é, entre 28 de junho e 1 de julho de 1863 Foram arrancadas pelas sobrinhas de Carroll A fim de proteger a honra e a imagem do tio Mas o que Carroll teria feito? O que ele teria escrito que teria chocado algumas solteronas do início do século XX? Teria ele pedido em casamento uma menina na época onde isso era absurdamente comum E onde a idade de consentimento era de 12 anos? Ou será que na verdade ele estava tendo um caso com uma mulher casada? Coisa que na época era mais comum ainda E mais escandalosa e chocante As páginas nunca foram encontradas Mas na década de 90 Uma das várias biógrafas de Carroll Caroline Leach Achou evidências ou anotações do conteúdo dessas páginas E segundo ela As sobrinhas de Carroll arrancaram as páginas Porque faziam alusão a um relacionamento entre Carroll e a mãe de Alice Lorena Lidl Casada com o patrão dele E não é difícil de entender Porque Carroll não saia da casa dos Lidl Estava sempre lá dentro Entretendo a família do cara que mandava nele E que ele curiosamente estava sempre enfrentando no campo da política e das ideias Sim, Lewis Carroll não tinha um bom relacionamento com o reitor Henry Lidl O pai da Alice E no entanto Ele não sofria muitas penalidades Um exemplo disso foi que no ano de 1861 Lewis Carroll deveria ter dado continuidade em sua carreira religiosa Plano de vida este feito pelo seu pai Para ele Desde que ele nascera Já que Carroll nascera em uma família de sacerdotes da igreja anglicana E contra os planos do pai Ele decidiu não o fazer Ele interrompeu esse processo Ficando apenas com o título de diácono Isso deveria custar a Carroll a sua bolsa na faculdade Que era o sustento dele A punição para essa decisão estava totalmente nas mãos do reitor Henry Lidl Que decidiu que Carroll poderia ficar com a bolsa e continuar trabalhando normalmente Até hoje ninguém sabe o motivo de Lidl ter poupado a situação de Lewis Carroll O homem que não saia de sua casa brincando com seus filhos Que estava sempre perto de sua esposa Esposa aliás que mandava no marido Pois era conhecido entre os alunos e professores da Crash Church Que Henry Lidl mandava no college E Lorena Lidl mandava no reitor Não é difícil ligar uma coisa a outra E chegar à conclusão de que possivelmente A senhora Lidl pediu para o marido não mandar o Lewis Carroll embora Mas então por que em 1863 ele não foi mais considerado bem-vindo na família Lidl? O que teria de fato acontecido? Essa é a pergunta de um milhão de libras Não se sabe exatamente o que aconteceu E há várias teorias tentando preencher essa lacuna As favoritas da galera é a que ele estava apaixonado pela Alice Mesmo que não haja quase nenhuma evidência disso Outros dizem que ele estava gostando da governanta Mary Prickett O que também não é verdade Pois isso foi um boato da época E foi desfeito na época O próprio Carroll chegou a escrever em seu diário Entre 1861 que isso não era verdade Pode ser que ele também estivesse afim de cortejar Ina A irmã mais velha da Alice Então com 14 anos E não, essa foto não é da Lorena E não, não foi o Lewis Carroll que tirou Se você acreditou nesse documentário da BBC Então você foi enganado pela BBC Não há um consenso sobre o motivo das portas da casa Lidl Terem se fechado para Lewis Carroll Mas desde Carroll e Leitch Surgiram muitos outros biógrafos Com a intenção de derrubar de uma vez por todas Essas acusações contra o autor E entre seus principais argumentos Estão a total falta de evidências Para essa teoria de que ele gostava da Alice E ah, tem um detalhe muito interessante Em 1932, no centenário do nascimento de Carroll Alice Lidl foi para Nova York Vender o manuscrito de Alice Embaixo da Terra Que ele tinha dado de presente para ela em 1864 E ela falou muito bem dele Há vários registros dessa visita Sim, Lewis Carroll tirava fotos de meninas nuas Isso com a autorização dos pais E a presença dos mesmos Nossa, que pais estranhos, né? Sim, eu sei E eu não vou ficar aqui falando de contexto De ideal da pureza da infância dessa época Que fotos assim viravam cartões de Natal Que haviam outros fotógrafos que também tiravam essas fotos Que não existia essa preocupação que temos hoje com a pedofilia Porque esse termo só foi usado pela primeira vez em 1899 É toda uma discussão muito complexa Muito complexa Para quem não quer saber Não importa a época, o local, a sociedade Sempre vai importar que eram fotos de meninas nuas E isso é algo assustador E com razão Na época de Carroll Fotografar uma mulher adulta, nua Era algo impróprio Era pornografia Era extremamente errado Especialmente para um sacerdote Ironicamente, pintar mulheres nuas, não Mas não pense que as pessoas pensavam o melhor De mulheres que posavam nua para serem pintadas No entanto, fotografar crianças nuas não era tão errado Porque afinal de contas Quem vai achar erotismo na foto de uma criança Tem que ser muito doente para se sentir incomodado com isso Apesar do termo pedofilia ter surgido 20 anos Depois de Lewis Carroll e outros fotógrafos tirarem fotos de crianças Também não é como se nenhum vitoriano soubesse da existência desses pervertidos Alô prostituição infantil? Mas Lewis Carroll era um cara assim? Apesar das insistentes alegações dele próprio De que ele só fazia aquilo com respeito e reverência quase sagrada Ainda caem sobre ele essas dúvidas Não caem sobre os outros fotógrafos Porque os outros fotógrafos não escreveram nenhum livro infantil A verdade é que nenhuma das modelos de Carroll o acusou de alguma coisa Nenhuma das outras amigas e amigos disseram algo ruim sobre ele Pelo contrário Eles ficaram chocados quando no século XX A imagem do escritor foi se deteriorando até virar o pedófilo drogado que temos hoje Foram 38 fotos Perto das dezenas de milhares de fotos de outras pessoas que Carroll tirou em toda a sua vida Então é uma porcentagem bem pequena Ainda que de um tema um tanto quanto ilegal para os padrões de hoje Lewis Carroll foi um dos grandes retratistas de sua época E tirou fotos de pessoas famosas no contexto vitoriano Como poeta Alfred Tennyson e Dante Gabriel Rossetti Além de pessoas da família Paisagens, objetos e etc Como ele tinha uma habilidade muito boa em entreter crianças Ele usava isso a seu favor Indo atrás de fotografar crianças de famílias importantes Para estabelecer com essas famílias importantes contatos Ele só se aproximou do poeta Alfred Tennyson Porque primeiro retratou a sua sobrinha como a Chapeuzinho Vermelho Então, por algum motivo É muito fácil olhar para esse paparazzi vitoriano Que chegava em seus modelos adultos famosos Através de sua facilidade com crianças E de ser Nossa, que pedófilo ele Só tira foto de crianças em poses sensuais Foram as pessoas do nosso tempo Que olharam para as fotos de crianças de Carroll As fotos de crianças em que elas estão vestidas E determinou que elas eram sensuais Provocantes e etc Lembrando que são fotos de crianças E as pessoas disseram isso Ele tinha um apreço por fantasia Criar cenas e situações E todo um aparato Pois Lewis Carroll considerava a fotografia Uma outra forma de arte E também era muito fã de teatro Lewis Carroll era realmente gago Mas ele não era tímido Recluso e estranho Como o perigosíssimo estereótipo de pedófilo Que as pessoas adoram criar Ele tinha muitos amigos adultos E muitas amigas adultas também Carroll era um grande fã de teatro Atividade que não era vista com bons olhos naquela época Mas que o encantava Ele acompanhou de perto a primeira adaptação De Alice no País das Maravilhas para o teatro E desde aquela época Ele já dizia que detestava Que misturassem as duas obras Isto é Alice no País das Maravilhas E Alice através do Espelho Então acho que ele não ia gostar muito Dos filmes de hoje em dia O fato é que Carroll era muito bem relacionado Principalmente por causa da fotografia E muito provavelmente ele teve sim Relações de cunho afetivo sexual Com mulheres adultas Isso na época era mil vezes mais escandaloso Do que se ele corresse atrás de garotinhas A irmã dele, Mary Vivia ali enviando cartas Comentando sobre as fofocas maldosas Que faziam dele E ele respondia dizendo que Todo mundo que tem boca Vai falar mal de alguém algum dia Não é da duquesa a frase Se cada um cuidasse da própria vida O mundo giraria bem mais rápido Ou então Se você limitar as coisas Que faz aquilo Em que ninguém achará nenhum defeito Você não fará muito Ou seja Ele não levava uma vida Tão celibatária e ortodoxa Assim como muitas pessoas dizem E muitas de suas amiguinhas Para quem ele enviava cartas divertidas Eram muitas vezes adolescentes A quem ele tratava como criança Primeiro porque ele era mais velho E segundo porque Só as tratando como crianças Para as pessoas da época Não enxergarem com maus olhos Um homem solteiro Tendo tantas amizades femininas Quando ele morreu em 1898 Seu sobrinho Stuart Colligwood Ficou encarregado de escrever Uma biografia respeitosa do tio Eu disse respeitosa Que fizesse o mundo pensar Nossa que bonitinho senhorzinho Que vivia cercado de crianças Oh que inocente Em 1898 As pessoas não pensavam Como a gente pensa hoje em dia E um escritor infantil Jamais poderia ser retratado Como um cara atraente Cercado por atrizes e amigas artistas Uma imagem realmente respeitável Precisaria ser criada para Lewis Carroll Que já era muito famoso quando morreu Por isso muitos documentos Cartas, diários E páginas de diários Foram ocultados Muita e muita coisa Que Colligwood não acharia conveniente Não entraria na biografia E toda essa biografia Foi simplesmente A base de tudo Que saberiam Sobre a vida privada do homem Durante o século XX Então foi aí Que construiu a imagem Do reverendo Tímido Que adorava as crianças Apenas as crianças Que não tinha tanto contato Com mulheres adultas Ele só gostava de crianças mesmo Mas tipo Já falei o quanto ele era Apaixonado por criancinhas? Era isso que as pessoas Deveriam pensar de Lewis Carroll Na época As próprias amigas Mais velhas de Carroll Iriam dizer que conheceram ele Na infância Quando claramente Já eram bem mais velhas Quando o conheceram E relataria a amizade Como algo mágico e íntimo Para os padrões do século XIX É claro Ninguém poderia prever Que com o passar do tempo Essa imagem de padroeiro Das crianças Envelheceria estupidamente mal E com a ascensão Das teorias freudianas Essa visão ficou cada vez mais suja Cavocaram Alice Para dizer que o livro Se tratava dos sentimentos Mais íntimos do escritor E todas as coisas Que você provavelmente Já leu por aí E ficou Ai meu Deus Que horror Alice era meu livro favorito Na verdade São fruto de um choque De gerações E Carroll não é exatamente Um monstro Que o povo adora pintar Ainda não chegou No Brasil E as introduções Da Darkseid Não me deixam mentir Que pelo menos Por aqui É muito mais fácil Você encontrar material Dizendo que Lewis Carroll Era pedófilo Do que estudos sérios Mostrando o quanto Desse mito Como é chamado lá fora O mito Carroll É mito Mas pelo menos Na Inglaterra Desde Carroll Inlite Edward Walkley Jenny Wolfe Que escreveram Cada um Uma biografia De Carroll Mostrando como Ele não era nada Do que dizem dele Por aí Jenny Wolfe Inclusive Escreveu Uma biografia Onde mostra Que Carroll Era um cara Muito caridoso E doava Para instituições Que ajudavam Crianças carentes E que haviam Sofrido violência Mas Não tem nada Disso em português E as pessoas Que estão secas Para difamar Carroll Não sabem inglês Ou não querem Ir atrás de saber Por algum motivo É mais fácil Imaginar Que Alice Era esquizofrênica Ou drogada Ou que Carroll Era um estuprador Dá trabalho demais Ir atrás De uma verdade Que vai te dizer Não Não existe Sensacionalismo Nessa história Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Tenham se informado A melhor a respeito De Alice No País das Maravilhas Eu estudo esse livro Desde 2014 Então eu li muita coisa E pesquisei muita coisa Sobre ele E sobre a vida De Lewis Carroll E tentei trazer Para este vídeo O máximo De informação Possível Existe uma biografia De Lewis Carroll Traduzida para o português Que foi escrita Por Morton Norton Cohen Eu tenho ela E é possível Encontrá-la Para vender por aí Eu mesma Comprei Pela estante virtual E ela é bem grossa E tem muita coisa Sobre Charles Dodson Vulgo Lewis Carroll Apesar de ainda Ter uma teoria Outra Que está Desatualizada Tem também A edição comentada De Alice Traduzida pela Zahar E com notas De Martin Gardner Como eu disse A maioria dos estudos Sobre Carroll Estão em inglês E existem Sociedades Lewis Carroll Com pessoas Que se dedicam A estudar mais Sobre o autor E sobre a sua obra Porque ele tem Outros livros E poemas Além de Alice no País das Maravilhas Há uma sociedade Lewis Carroll No Brasil Da qual eu faço parte E existe também Uma na Inglaterra Nos Estados Unidos E até uma no Japão Se você gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Comenta O que vocês acharam Ou o que acham Dessa história Me perdoe Pelo áudio E pela minha voz Irritante Pelo comprimento Do vídeo Que é quase Um documentário É a primeira vez Que eu faço Um vídeo Neste estilo Para o Youtube E também Vou postar ele No vídeo Vou deixar Na descrição O link Dos sites Que tem algumas Das fontes Que eu usei E é isso Boas Lonjuras Solas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri